Olá, tudo bem com você? Quem vos fala é Jonas Batista. Viu te convidar para participar da nossa nova programação da TV Caracol que vai ao ar em breve. Se chama Fles Saúde com Mara Alves. Obrigado Paraíba, obrigado Alagoa Nova, Lagoa de Roça, Brasília, João Pessoa, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Obrigado Brasil por sua participação e por sua audiência, a todos vocês que me seguem pelo tablet, pelo smartphone e pelo computador. Ou seja, para vocês que não me acompanham, só basta acessar nosso Facebook, www.facebook.tvcaracolconectado. Em breve nosso programa vai estar no ar reportagens exclusivas e também vídeos de mais ou menos um minuto. Para deixar você bem informado quando envolve saúde. A nossa enfermeira pós-graduada e doutorada em enfermagem vai trazer para a gente mais informações sobre esse caso. Grande abraço, fique com Deus e até mais. A nossa enfermeira pós-graduada em enfermagem vai trazer para a gente mais ou menos um minuto.